A vida era imaginar sem ter razão e se preocupar Os corações pra desvendar, abenço que me deram Mas percebi de lá pra cá que tudo muda de lugar Cada minuto é só olhar, tudo que passou já é Você ainda é o mesmo que chorava, pedia, brincava de dia Deitava e dormia em paz, sorria demais Sabia que tais folias acabariam, mas tanto faz Até que fizeram falta, quando você descobriu Que não era tão fácil ser astronauta E com dólar em alta, não vai dar pra ser super herói Mas o sonho riscado da pauta Foram os brinquedos, vieram as garotas Trocaram-se os medos, uma casa de roupas de boot Que loucas, um foot em outras que chute Com poucas preocupações, além de tocas e bombetas Que você tinha, se era um ano de oito linhas Um dia em dezesseis minhas No tempo eu trouxe o mofo, os amigos, as esquinas Verdade, as espinhas, flores e espadas Em massa, adolescente, pouco nota Que o só se põe com a mesma graça Agora caça-pimpas e raias Tentado por carro, flipper e mini saia As formas e vaias, seu time em gandaias Com refri pensando em viagens pra praia Na rua, sem faia, amores, temores Vão irracionais, o discurso de maia A vida era imaginar, sem ter razões Se preocupar, os corações pra desvendar Amigos que me meram Mas percebi de lá pra cá Que tudo muda de lugar Cada minuto é só olhar Tudo que passou já era O tempo é rei, ainda assim do mesmo sou a lei Imaginando idas pra LA Vindas de USA, lindas que nem sei Contação, no homicídio, onde são nós daqui? Contação, tanta preocupação por nada Antes era muito mais fácil Vagar nas calçadas de bike Antes do Nike New Era Do desapertado, cheirando aloe vera Quanto as primaveras, vizinhas bonitas Agora é só maleta e marmita Tretas, tupita, canetas, piritas, caretas Impõe um juiz traidor quando menos habita Então, aí você repensa o plano, a função Pergunta se haverá outra chance ou não Pelo amor, quando vê se as melhores guias Ficaram no retrovisor, sua vida no liquidificador E talvez seja tarde demais pra pensar Que é tarde demais pra voltar Covarde demais pra aceitar Irmãos e rivais, perguntas demais pra acertar Trabalho demais pra lidar Leões e leais, que é fraco demais pra sumir Que é tarde demais pra parar A vida era imaginar Sem ter razões se preocupar Os corações pra desvendar Os homicídios que me deram Mas percebi de lá pra cá Que tudo muda de lugar Cada minuto é só olhar Tudo que passou já é Uma vida é Pouco demais, neguinho Mova-se mais, neguinho Resolva-se mais, envolva-se mais E faça-se mais no fim É louco demais, neguinho Viagem demais pra mim Todo tempo do mundo pra ter uma vida E uma vida é tão puxinha Amém Deus que me deram Todo que passou já era Transcrição e Legendas Pedro Negri